Oiê! Hoje eu tô fazendo um tempeh. Sim, eu vou fazer desde o começo, depois eu vou mostrar pra vocês como que fica. Esse daqui é como se fosse um fermento de tempeh próprio e nada mais, nada menos do que o edamame pra fazer esse fermentado que vai ficar maravilhoso. Eu nunca testei assim na vida com edamame. Já fiz com grão de bico e com soja, lentilha também fica ótimo. Mas o edamame é a primeira vez, vamos ver como é que fica. Se ficar bom eu posto, senão eu apago. E aí E aí E aí E aí E aí E aí